E aí pessoal, hoje é um dia quase de total folga pra mim, na verdade eu acabei de fazer o aeróbico e o tabata, mas eu não tenho que trabalhar nem pra academia, é o sashimi com a saladinha de fruta depois, nesse caso eu vou cortar só o sashimi e comer uma pera inteira, mas vocês entenderam a ideia e tenta aproveitar as pequenas coisas, eu não sou nenhum chefe então eu só separei uma porção de 200 gramas de salmão e vou cortar com essa faquinha mesmo, tacar shoyu e mandar pra dentro, tentei não abusar do shoyu porque tem muito sódio, eu uso shoyu light e bem pouquinho, o sódio faz você reter líquido, então, maneiro no shoyu quando quem for comer shoyu, vamo lá, parece pouca coisa, mas só quem faz dieta mesmo sabe que as vezes você tem algumas pequenas alegrias, e esse é o meu caso hoje, comi um salmãozinho, salmão tá caro, então não como muito, mas hoje eu vou comer um salmãozinho pra ficar feliz, é isso agora é a parte boa Tchau